Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo aqui no canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve, dá o seu joinha, não esquecendo de ativar aquele sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Vamos falar um pouco hoje sobre o satélite CES-10, que é o 67W, que está tendo bastante canais abertos lá no CES-10 e no vídeo de hoje vamos estar falando sobre o canal Life Channel Brasil, ok? Life Channel Brasil é o primeiro canal brasileiro de qualidade de vida, comportamento e turismo e no mês de julho pessoal já entra a programação completa, terá programas de gastronomia, turismo, saúde, qualidade de vida, jornalismo e debate. Life Channel é um canal 100% brasileiro, feito para o povo brasileiro e o melhor, embora o Life já esteja em várias operadoras de TV por assinatura, em uma parceria com a CES vai garantir que o canal será sempre FTA no CES-10. Ou seja, o Life Channel é um canal aberto, mas com cara de TV fechada. Então se você tem aí uma anteninha 60cm, 90cm, 1,60m de chapa, LNB Universal, é só apontar para o CES-10-67W, ok? E usufruir do Life Channel que vai estrear em julho. Eu vou deixar no link da descrição aqui, dois vídeos de apontamento para o CES-10. Uma antena de 90cm e outra com uma antena de 1,60m, todas para o 67W, ok? Forte abraço a todos, espero que tenham gostado do vídeo e ó, mês de julho, não percam a estreia da programação do canal Life Channel. Forte abraço e até o próximo vídeo. Forte abraço e até o próximo vídeo.